Saiu a lista dos indicados ao Oscar 2018, rapaz! Rapaz, a galera morrendo de sono, seis e meia da manhã lá em Los Angeles. Pufo! Não importa, o importante é que nós temos a lista das 24 categorias e dos indicados, se quer. É muita gente, muitas surpresas, muita choradeira, muita treta no Twitter. Sempre tem treta no Twitter, rapaz, não é novidade. A gente vai saber aqui todos os indicados pra você ficar por dentro. Aí, é olhar a listinha na internet. Não, a gente vai trazer uma informação audiovisual pra você, né? Vai ser um site, assim, mais interno, mais íntimo do Oscar. Antes, se inscreve aqui no nosso canal pra receber mais vídeos, inclusive pra ficar por dentro das nossas lives, porque nós iremos fazer mais vídeos sobre o Oscar e teremos a nossa grande live pontuando ali no dia 4 de março. Todo mundo nos trinque, nos pano. Estaremos lá fazendo nossa live, sendo a sua segunda tela pra você assistir na TV. E a gente aqui no celularzinho... Se quer, vamos lá? Vamos lá, Júlia de 24 categorias. Vamos ali de baixo pra cima até chegar nas principais categorias lá no final. Confere, confere. Vamos lá. Melhor curta-metragem live action. The Kelb Elementary. É baseado numa ligação real para a emergência, o 9-1, famoso 9-1, que aconteceu em Atlanta, na Geórgia, nessa escola de Kelb, quando houve um tiroteio por lá. Algo que, infelizmente, é muito comum nos Estados Unidos. Foi transformado num curta nesse filme, né? My Nephew Emmett. Ele mostra, na verdade, a história de um garotinho que é perseguido por dois racistas. E conta a história real de um garoto que foi morto nos anos 50 lá. Mais um curta baseado em história real, Jurendi, e mais um curta com temática um pouco social, até. Exatamente. The Level Clock. Gente, é uma história de um paciente psiquiátrico que acha que ele é o psicanalista. Aí fica um tentando tratar o outro, até que a sessão fica totalmente fora de controle. The Silent Child. A historiena é de uma meninazinha de 4 anos, que ela nasceu surda, né? Ela não sabe se comunicar até que ela conhece alguém que ensina a comunicação, né? Bonito. Bonitinho, bonitinho. 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 E a quinta indicada nessa categoria é o Atu Wot. All of Us. Que é uma história inspiradora, onde em dezembro de 2015, lá no Quênia, no meio de uma atmosfera muito carregada de desconfiança e até de ansiedade entre muçulmanos e cristãos, os passageiros de Ones mostraram que realmente pode haver solidariedade entre os dois grupos. Exatamente. Vamos lá para a melhor curta de animação, rapaz. Essas duas categorias, inclusive, são as que quebram os bolões das pessoas. A quebra bolão. E ninguém assiste. Ninguém sabe. Só vem assim. A curta de animação, tem um da Pixar. Tem um da Pixar. A gente chuta na Pixar. Mas essa categoria seria bacana se a gente tivesse todas liberadas no YouTube para todo mundo assistir, né? Só que dificilmente a gente tem. Só que nessa categoria de animação, nós temos aqui uns indicados bem fortes. Uhum. Tá? Garden Party. Gente, o visual dessa animação é incrível. Feito na faculdade. Pois é. O projeto de graduação. É o TCC, né? Impressionante. Dos sapos lá. Inacreditável o negócio. É a festa de sapos lá no jardim. Só que o visual desse curta é inacreditável. Exatamente. Dear Basketball. Gente, Kobe Bryant. Duas vezes vencedor das Olimpíadas. Cinco vezes vencedor da NBA. Agora, indicado ao Oscar. Indicado ao Oscar. Ele narra o curta inteiro, né? Que é sobre a história da carreira dele, né? É o poema que ele fez na sua despedida. É bonito. Bonito. Poema bonito. Até mesmo o diretor chamado para dirigir o longa. Ele é realmente animador da Disney. Fez um visual assim bem clássico. E música de John Williams. Caraca, hein? Que combinação. Kobe Bryant e John Williams. Uau. Revolt Rhymes. Bom, aqui a gente tem um curta basicamente da BBC. Com histórias do Rodal. O grande criador de A Fantástica Fábrica de Chivolates. E o bom gigante amigo, né? Uhum. Que o Spielberg fez, a adaptação e tal. Exato. Grandes fábulas, né? Uhum. Curta que passou antes de Carros 3. Eu não consegui ver antes de Carros 3. Não passou no meu cinema. Não passou, né? Inclusive do filme recente, do Coco, também cortaram em todos os cinemas. Até porque, né? O curta já tava virando. Meia hora o negócio. Pois é. Não era o curta, né? E aí esse Lu mostra uma criatura que fica escondida lá no parquinho das crianças. Enquanto tem um meninozinho que é meio que o Buller do negócio. E ele fica pegando os brinquedos das outras crianças. Aí existe toda uma lição de moral e uma explicação do porquê que ele faz isso e toda. Bem bonitinho o curta. Você gostou do curta? Gostei, gostei. Bem bonitinho, bonitinho. Negative Space. Espaço negativo. É um curta baseado em um poema americano sobre a conexão de um garoto com o seu pai através da arte. Isso é um arte, juradinho. De fazer a mala. De fazer a mala. Isso é uma arte absurda, né? Uhum. Porque o pai dele vivia viajando e a única conexão que ele tinha... Tinha com o pai dele e era nos minutinhos ali que antecediam as viagens em fazer a mala e tudo, né? História triste, bonita, mas talvez muitas pessoas reconheçam, né? E em stop motion, cara. Stop motion, né? Sim. Melhor documentário em curta-metragem. Vamos lá. Eddie e Edith. Casal interracial de 96 e 95 anos. Pois é, se casam. Só que essa história de amor acaba sendo um pouquinho complicada por conta de uma briga de família. Exatamente. Heroína. Sobre a história de uma viciada em heroína que tem uma chance de redenção. Heaven is a traffic jam on the 405. É sobre uma... Uma... Uma artista. Uma artista que... Ela criou uma galeria, né? Onde ela expõe todos os sentimentos dela, né? Isso. Ela sofre de ansiedade, de depressão. E consegue acender esses problemas através da sua arte. Exatamente. Knife skills. Habilidades com a faca. Exatamente. E nós temos aí um staff, né? Um... Cozinheiros. Onde a maioria deles são... Um restaurante... Presidiário. Ex-presidiário. É. Um restaurante de comida francesa. Onde basicamente todo mundo de lá. Quase todo mundo. Saiu da prisão. Tiveram só dois meses pra aprender as leis do negócio. De como funciona. E como é que você serve. Cozinha e tal. E nisso sem... Grandes treinamentos. Vai dar certo ou não? Isso é um reality show quase, né? Um fudor comentário. Traffic Stop. Churras pesado, viu? História de uma professora, né? De 26 anos. Negra. Negra. Norte-americana. Que é parada pela polícia. E ela é... Jogada no camburão. E enquanto você tá vendo imagens... Da prisão dela. Porque nos Estados Unidos as câmeras gravam tudo. Você vê em justaposições com a vida dela. Isso. Melhor documentário em longa-metragem, se queira. Ícarus. A história dos dopings na Rússia é contada de uma maneira bem pitoresca. Face Places. Um encontro entre uma cineasta e um fotógrafo. Abacus. A única empresa nos Estados Unidos que foi realmente... Indiciada criminalmente. Indiciada criminalmente naquela confusão toda que teve em 2008 que a gente viu numa grande aposta. A única empresa. Por quê? Porque era pequenininha. E o salário... Laranjinha, né? É, laranjinha. Strong Island. Outro longa com forte temática social sobre o assassinato do irmão do cineasta que acaba sendo mostrado de todas as formas. As tensões raciais, a própria confusão que eu ouvi na família. Tá disponível na Netflix, inclusive. Last Man in Aleppo. Bom, lá vamos nós de novo com a história dos capacetes brancos, né? Mais uma vez. Capacetes brancos. Vai ganhar de novo, será? Não é possível. Não é possível. Não é possível. De novo. Os caras são bons, mas bem campeão, né? Vamos lá pras categorias técnicas do Oscar, se queira. Que é que o bicho pega. Começa a pegar o bicho. Melhor maquiagem e cabelo. Pra Jurandir Filho, que faz sua própria maquiagem aqui todo dia. Amém, senhor. Do Extraordinário. Extraordinário. Aquela maquiagem em cima do pequeno... Jacob Tremblay. Exato. Ele coloca quilos de maquiagem no rosto lá pra ficar parecendo com o meninozinho Walg. Mas quem também botou quilos e quilos de maquiagem foi o nosso amigo Gary Oldman. Destino na Nação, né? Pra fazer o nosso amigo Winston Churchill. Amigo, né? Amigo, né? Amigo. Amigo. E Victoria Abdu. Exatamente, porque... Dia de dente. Cabelo, né? Tinha cabelo naquele filme. A gente sabe que o Gary Oldman vai ganhar ali com a destinação, porque tá absurdo o processo inteiro, sabe? Melhor dos efeitos especiais, queira. Star Wars. Os últimos Jedi, indicado a bota. Parabéns aí, queira. Blade Runner. Blade Runner de cada hora. 2049, cara. Parabéns aí, queira. Planetos Macacos, a guerra. Olha aí, que bonito. Nós temos o Guardiã da Galáxia 2. Ou o Groot dançando. Keep us together. Não, mas não é essa não. É aquela Blue Sky no começo. Que é o próprio James Gunn que faz a dancinha. Bota aí dançando aí. Que faz a captura lá. Tem ele dançando aí, rapaz. E Kung, a Ilha da Caveira. Tipo assim, planos macacos, cara. Olha... Tem que ser. Eles têm que ser reconhecidos. Cada reação do Caesar ali, do Bad Ape, todo mundo ali, cara. É simplesmente fantástico ali. Exatamente. Fantástico, fantástico. Melhor mixagem de som e melhor edição de som, né? Categorias duplas. Na verdade, não são categorias duplas. Às vezes tem indicados diferentes. Mas dessa vez, todos coincidiram. Exatamente. A Forma da Água. Blood Hunter 2049. Dunkirk. Em Ritmo de Fuga. Star Wars. Os Últimos Jedi. A mesma para as duas categorias, né? Tá difícil essa categoria. Mas quando for no momento das nossas apostas, a gente vai cravar aqui. Melhor figurino. A Bela e a Fera. A Disney normalmente ganha essa categoria, hein? O Destino da Nação. Trama fantasma. A Forma da Água. E Victoria Yabdou. Figurino, hein, Siqueira? Destino da Nação tá... E a Bela e a Fera tão ali meio que na... É, mas Trama Fantasma, que é sobre moda. Exato. Você tem aí um filme correndo assim por trás e pode chegar, viu? E é um filme que chegou em tantas categorias. Surpreendeu todo mundo. A gente vai falar disso depois. Que é capaz de acabar de... Se bem que a Bela e a Fera, né? A Disney sempre ganha essa categoria de figurino, né? Impressionante. Acho que a maioria das pessoas que trabalham em figurino... E a filme de época, né? Também ajuda, né? É. Mesma vantagem que o Destino da Nação tem. Trama Fantasma. Tem o Cinderela. Nossa, todos os cinco indicados são filmes de época. Olha aí. Bonito. Melhor designer de produção. Antes era direção de arte. Era um monte de coisa, né? Essa categoria que mais muda o nome. Blade Runner, 2049. A Bela e a Fera. Dunkirk. A Fama da Água. E o Destino de uma Nação. Rapaz, hein? Dunkirk, como você tem uma coisa muito aberta, se bem que os barcos... As embarcações... Não, não é. Destino da Nação também, ó. Porque não é o foco. O foco não é a... A gente tem a exuberância da época e tudo, mas não era o foco. O Blade Runner tem uma estética. O design e produção é inacreditável ali. E a recriação toda do... Aliás, recriação e extrapolação do que foi feito nos anos 80, cara. Exatamente. É incrível ali. Melhor canção original. Mighty River, de Mudbound. Lágrimas sobre o Mississippi. Mr. Of Love. Me chame pelo seu nome. Olha aí, né? Surpreso, né? Lembre de mim. Não vamos cantar aqui, não. Pelo amor de Deus. Hoje eu tenho que partir. Lembre de mim. Ainda bem que o Jurandino não está com o riolão. This is me, o rei do show. No apologies. This is me. Stand Up For Something, de Marshall. Acho que o mais juívo é que vai fazer frente ao this is me ali, né? Uhum. Com as apresentações da Mary J. Blah de tudo, né? Cara, eu tô tão cansado de this is me. This is me vai ser massa. Melhor trilha sonora, se queira. A forma da água. A votre amie que é bom no. Dunkirk. Trama Fantasma. Star Wars, os últimos Jedi. Três anúncios para um crime. Nós temos aí Hans Zimmer. Nós temos John Williams. Alexandre Desplan. E nós temos Jerry Greenwood. Errou! Johnny Greenwood. Johnny. Johnny Greenwood. Nós temos Johnny Greenwood pelo... Trama Fantasma, né? Cara, o meu lado, fã de Radiohead, tá gritando tanto, tanto pelo Johnny. Exatamente. Que disputa boa, hein? Mas... Johnny, John Williams, Hans Zimmer. Alexandre Desplan deve ganhar, né? Alexandre Desplan deve ganhar. Melhor edição, se queira. A forma da água. Dunkirk. Em ritmo de fuga. Eu, Tonya. Três anúncios para um crime. Olha aí, rapaz. Melhor edição. Em ritmo de fuga, tá? Cara, eu ia pular com a mão no prêmio assim, ó. Cara, se em ritmo de fuga ganhar, eu vou pegar esse osso que eu vou ficar pulando aqui no estúdio. Se queira, tu tirou a marcação. Esse é meu jack-tack. Melhor fotografia. A forma da água. Blade Runner 2049. Dunkirk. O destino na ação? Mudbound. Que categoria. Que categoria. E a Rachel Morrison foi a primeira mulher, ela está indicada por Mudbound. Ela foi a primeira mulher a ser indicada a essa categoria. Bonita, hein? Mas se queira, essa categoria deve ficar entre Blade Runner e Dunkirk. São duas fotografias absurdas. Roger Dickens, Blade Runner e Royt von Reutemann no Dunkirk. Inacreditável. O Dickens, cara, ele merece muito esse prêmio. A gente ficou assistindo. Mas se Dunkirk, se queira? Eu sei. São dois filmes que a gente fica assim, ó. Mas o meu coração está dizendo que vai para o Roger Dickens. Né? Blade Runner. Blade Runner. Melhor animação. Com amor, Van Gogh. O poderoso chefinho, acreditem. The Bradwiners. O touro Ferdinando. Viva! A vida é uma festa. Temos brasileiro! Aí, brasileiro. Carlos Saldanha, rapaz. De cada Oscar. Mais uma vez em de cada Oscar. Bonito. Parabéns, Carlos Saldanha, aí pelo touro Ferdinando. Melhor filme estrangeiro. Temos Sul-Americanos. Uma mulher fantástica. Uma mulher fantástica do Chile. Muito bom. Desamor da Rússia. Arte Square. A arte da discórdia. Acho que ela não gostou muito, não. Da Suécia. Um insulto. Do Líbano. E On Body and Soul, da Hungria. A grande surpresa aqui foi a ausência do Em Pedaços. O filme alemão que ganhou o Critic Choice Awards e ganhou o Globo de Ouro. Exatamente. Você vê que é Globo de Ouro, hein? Não, mas... Mas o Globo de Ouro de 2018, ele meio que foi um pequeno termômetro ali do que foi indicado. Só comparar aí, rapaz. Mas... Se quer, não importa. O que são os indicados. Eu não sei, mas esse The Square, cara, não me desceu. E olha que eu gosto muito de Força Maior, que foi o filme anterior desse diretor. Muito bem, muito bem. Melhor roteiro adaptado. I hurt myself today. Logan foi indicado, rapaz. Foi a primeira indicação em roteiro de um HQ mainstream. Tô dizendo Marvel, DC, Dark Horse. Sabe? Primeira vez. É porque no passado, lá no Jinco, foi indicado já na um HQ. Já foi lá, 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 lá. Lá no tempo em que o vento fazia a curva. Exatamente. A grande aposta do Aaron Sorkin. Errou! Ai, caralho, Aaron Sorkin. Vai acabar ganhando aí. Me chame pelo seu nome. Mudbound. E o artista do desastre em sua única indicação. Olha aí. Chupa James Franco. Roteiro original. A forma da água. Corra. Doentes de amor. Lady Bird. Três anúncios para um crime. Rapaz, que bonito ver Get Out aí, hein? Essa briga aqui tá... Maneiro. Olha, eu gosto muito, muito do Oentes de Amor. O Kumail Nanjiani e a esposa dele, a Emily, cara, eles contaram a história dos dois de uma maneira tão doce, tão bonita e tão engraçada até. É difícil você não se apaixonar por eles dois assistindo ao filme. Aí não deve ganhar, né, Skrana? Não deve ganhar. Eu acho que a briga aqui... Lady Bird com a Greta tá... Lady Bird e tal... Lady Bird é a forma da água, eles devem disputar ali, tá? Os dois ali. O Get Out meu por fora, mas Lady Bird e a forma da água, Guilherme Del Toro e a Greta... Se bem que três anúncios para um crime pra chegar ali e chegando, né? Talvez, talvez. São boas indicações. São boas indicações, mas é uma categoria bem imprevisível. Melhor atriz coadivante! Alison Janey por Eltonia. Leslie Manville por Trama Fantasma. Você quer roubar a minha fala, né? Laurie Metcalf. Lady Bird, é a hora de voltar. Errou! A Thalvin Spencer por A Forma da Água. E Mary J. Blood, Mudbound. Cara, vai ser muito engraçado você ver a Mary J. Blood lá atrás, concorrendo, né? E lá na frente depois, cantando. Alison Janey tá ganhando tudo. A Alison Janey, eu acho, já pode considerar o prêmio... Segue Globo de Ouro, Criticato... Já pode considerar o prêmio dela! É, só precisa estragar. Melhor ator coadivante! Richard Jenkins por A Forma da Água. Sam Rocker pra Três Anúncios para um Crime. William DeFund! The Florida Project, Projeto Flórida. Woody Harrison, Três Anúncios para um Crime. Christopher Plummer, Todo Dinheiro do Mundo e um Dedo Médio para Kevin Spacey. O que pode dar um enfraquecido nas chances do Sam Rockwell é o fato do Woody Harrison ter se indicado pelo mesmo filme. Pode dar um diluído nos votos, mas eu acho improvável que isso aconteça. É, o Sam Rocker deve vencer, hein? Melhor ator! Daniel Deus Lewis, Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, por corra! Gary Oldman, Destino de uma Nación. Chimote Chalamet. Me Chame Pelo Seu Nome. Denzel Washington. Roman J. Israel Esquire. Gary Oldman também é outro que está ganhando tudo. Gary Oldman é só chegar lá e receber. Tudo. Chega lá e receber. Agora, se bem que a Academia pode premiar o Daniel Day-Lewis, tendo em vista que esse seria o seu último filme, né? Eu tô achando que a aposentadoria dele é que nem a aposentadoria do Miyazaki. Que nem do Tarantino também. Uhum. Tarantino toda hora diz que não vai parar. Meu último filme. No Tarantino provavelmente tem 10 filmes. Ainda faltam dois. Ah. É. Melhor atriz, Siqueira. Melhor atriz. Francis McDormand. Três anúncios para um crime. Margot Robbie. Arlequina. Eu, Tônia. Quem que livrou da Arlequina, Júlio? Tinha o melhor papel dela. Marius Tripp, The Post. A Guerra Secreta. Sally Hawks. A Fama da Água. Xoxa Ronan. Lady Bird. Hora de Voar. Olha aí, rapaz. Boa disputa, hein? Francis McDormand deve... Olha, você tem três aqui que eu acho que estão na... Estão na dianteira. Xoxa. A Xoxa, não. Eu diria que é a Sally Hawkins, por A Forma da Água. A Mary Striep, por ser a Mary Striep. E a Francis McDormand também está levando tudo. Eu vou levar também o Oscar, Siqueira. É muito provável. Muito provável, né? Melhor diretor, rapaz. Christopher Nolan, por Dunkirk. Greta Garry, por Les Bird. Guillermo del Toro, A Forma da Água. Jordan Peele, por Corra. Paul Thomas Anderson, por Trama Fantasma. Que categoria maravilhosa. Spielberg. Uma boa galera saiu ali fora do paro, né? Bota o Spielberg aqui do lado da minha mão, afaixando. O diretor de... O diretor de três anúncios para um crime também, que estava muito cotado. Acabou também caindo fora. Mas, Guillermo? Guillermo del Toro. Guillermo, cara. Guillermo. Ganhou o Director's Guild Awards. De ouro, ganhou o Chris, o cacete a quatro, ganhou tudo, hein? Pois é, eu acho que ele leva essa também, viu? Também acho. Melhor filme, A Forma da Água. Corra. Trama Fantasma. Dunkirk. O destino de uma nação. Lady Bird. Me chame pelo seu nome. The Post. Três anúncios para um crime. Se queira, cadê mãe? Tá lá no Framboesa. Cadê Mulher Maravilha? Cadê Logan? Logan foi indicado, melhor ter adaptado. Cadê Transformers? Mas a academia coloca nos comerciais, né? Coloca Mulher Maravilha, coloca Transformers. Pra quê? Olha, eu vou dizer uma coisa, o pessoal do comercial da academia deve estar muito chateado que Mulher Maravilha não chegou lá, sabe? Ia ser um filme que atrai muita gente. Mas eu gosto muito dos indicados. Também gosto. No Producer's Guild Awards, A Forma da Água ganhou. Não é regra levar. Sim. Mas já dá uma vantagenzinha assim, mínima pro Del Toro, sabe? Se o Del Toro ganha diretor... Diretor. Em filme, quem vai ganhar três anúncios para um crime. Que ganhou o melhor elenco agora não segue. Sim. Se bem que não existe regra também, né? Não existe regra. A gente sempre fala assim, não? Porque nas previsões... Se um ganha e o outro não ganha... Ou um ganha, não sei o que, vai lá, pá. Nada a ver. Pois é. Será que vai ter... Vamos ter alguma coisa de tipo o Oscar do ano passado? Importante, Siqueira, que nós estaremos aqui vibrando. Jurandir, vai ter pizza? Vai ter pizza, vai ter bebida, vai ter tudo. Vai sair daqui nu. Se inscreve no nosso canal aqui e ativa o sininho pra você ser notificado sempre que a gente lançar um vídeo novo. E aí você está avisado, né? Tem vídeo novo sobre cinema todo dia aqui no Rapadura. Todo dia. Exatamente. O Rapadura é o melhor canal pra você acompanhar o Oscar 2018. A gente vai falar sobre as categorias. A gente vai explicar um pouquinho cada categoria. Vai ter um momento pra gente falar sobre todos os grandes filmes. A gente vai fazer muita coisa. Mas no vídeo aqui, faremos no RapaduraCast também. Então a gente vai cobrir o Oscar 2018. Se você gostou desse vídeo, Júlio, o que é que você faz? Joga o Oscar pra gente, hein, Mi? Joga o Oscar! Bonito, rapaz. Dá um joinha aí, porque é massa você... Tá dizendo assim, gostei desse vídeo. É isso que significa o joinha. Pois é. Gostei. Tá avisando pras pessoas que você gostou. Beleza, Siqueira? Beleza, Júlio. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! É uma mistura que você tem... É... Vai desde um... Vamos lá. Dopei aqui. Vamos lá. No PGA, no Productors Guild Awards... Produce... No Producers Guild... Como ninguém nunca fez nessa internet. Se você gostou do... Se você gostou desse vídeo... Pronto? Vamos lá. Dunkirk. Eu pensei que eu ia falar outra. É o Critic Short. Que... Vai. Respira. Desculpa. Ícaro. Já falei, pô. Já falou? É o do... Ué. Já foi então, né? Já foi. Design e produção já engloba tudo. A gente tem... Abre o... Abre o... Bom, a gente tem como indicados aqui.